Marinho! Marinho! Através do concurso eu tive a oportunidade de conhecer a Imperadora de Ipiranga, que hoje tem 55 anos de Carnaval, comecei como destaque em composição em Cabo e no ano passado fui convidada pra ser classista e como classista por enquanto na escola Então eu como posso dizer, criador de Piranquia, talvez o criador conheci e criado a violência de teatro. Foi uma escola que me convidou para participar, e estou aí no mundo do Pernambol, e as opções. A Junta e a Ana Júlia têm chances num concurso internacional, que atualmente a gente está realizado na Colômbia, e a Inácia Cláudia. E qual é a satisfação, a emoção de ser a representante da beleza negra no Brasil? Fala um pouquinho de empoderamento, e o valor do concurso, que não é só beleza, né? E você ganhou muito em cultura nisso. Bom, representar não só a beleza negra no Brasil, mas também representar a comunidade. A periferia, eu sou de Mudazars, represento a periferia de Mudazars e a periferia de Heliópolis. Através do curso eu tive a oportunidade de participar de vários projetos, um deles foi a ceia de Natal, com Heliópolis, com o pessoal do Mãe do Clube, das Loucas e Luz em Santos. A gente fez uma ceia para as crianças da comunidade, onde tinha brinquedos, quando sempre foi com presente, teve presença com o Papai Noel, que foi incrível. Foi uma grande oportunidade e uma sensação maravilhosa de poder fazer parte disso. Ana, você faz parte da história, você sabe. Uma das minhas filhas ainda mais adoras da nossa história, foi mais longe até aqui. E aplausos para Ana, aplausos para o Mãe Cruz, que acompanha o futuro. Mais uma paz entre nós. Muito obrigada a todos, pela presença hoje, pela recepção. Agora a gente quer apresentar aqui duas pessoas maravilhosas. Ela disse que não queria vir ao palco, mas eu queria o princípio. A Tifoli Ave, não.